Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar. Boas Novas no ar existe para comunicar, mostrar para você um pouco daquilo que a Rede Boas Novas tem feito em todo o Brasil. Uma das maiores TVs e redes cristãs que nós temos no nosso país, em pleno crescimento e, claro, convocando você, telespectador que ora pela Rede Boas Novas e também participa sendo um semeador da Rede Boas Novas. Nós temos durante essa semana, gente, um programa sensacional. Vamos falar um pouco sobre música, mas também sobre os showbiz, grandes músicos e compositores conhecidos em todo o país e que também seguem a Cristo. Como eles lidam com isso ou, pelo menos, quando conheceram a Jesus, como foi um pouco lidar com a situação de seguir a Cristo e conciliar a sua carreira profissional, principalmente na música, do jeito que eram famosos. E você vai ser edificado, vai rir, vai chorar, vai aprender muitas histórias durante toda essa semana. Então, nós temos um encontro marcado, sempre de segunda a sexta, das nove e meia da noite, às dez horas, com Boas Novas no ar. E eu já quero começar falando com o Ronaldo na nossa central de semeadores, ele que está lá para atender você, a sua ligação. Muitas pessoas, durante o dia inteiro, ligam com comentários sobre os programas, com pedidos de oração, querendo contribuir, doar para a Rede Boas Novas, se tornarem semeadores e parceiros. E você vai sempre passar e conversar com o Ronaldo, que está ali comigo. Tudo bem, Ronaldo? Como é que está a nossa movimentação no dia de hoje? Tudo ok, André. Que bom estarmos iniciando mais uma semana junto aqui no Boas Novas no ar. Com esse trabalho do semear Boas Novas, né? Que é importante para que a Boas Novas continue esse projeto de fé que tem alcançado muitos lares. E colocar à disposição do nosso telespectador, o DDD 21-2112-6300. Esse telefone que é da central de semeadores, 24 horas. Tem um portal de voz ali também, se um atendente não falar com você, você deixa a sua mensagem gravada, a gente retorna a ligação. Além do nosso canal no WhatsApp, DDD 21-974-63-6422. Também o nosso e-mail, semeador.boasnovas.tv. Essas informações vão estar passando ao longo do programa, para que você, querido telespectador, possa se tornar um semeador da Boas Novas, tá certo? Vem semear e você, semeador também, renovar o seu cadastro, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma informação. Nós estamos atualizando os dados e incluindo o CPF nos seus dados cadastrais também. Ligue para a gente, participe. Estamos aguardando o seu contato. Vamos participar juntos. Deus levantou um exército de pessoas para fazer boa televisão, televisão cristã, para levar o evangelho para todo o Brasil. Você faz parte, eu faço parte, todos os convidados fazem parte dessa grande obra. Então nós vamos para um rápido break e daqui a pouco iniciamos o nosso Boas Novas do A de hoje. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com o Boas Novas do A de hoje, nós temos o prazer de receber grandes músicos, compositores, pessoas que Deus deu um talento sobrenatural. São grandes amigos também, eu recebo aqui no estúdio do Boas Novas do A, a Naili Sullivan, que é cantora, e também o seu marido, Michael Sullivan. Cantor, compositor, produtor musical. Todos devem conhecer os dois pelo nome. Queridos, obrigado pela presença de vocês aqui hoje no Boas Novas do A. Nossa, o prazer é todo nosso. Na verdade, é muito bom estar aqui com um amigo e com um servo acima de tudo. A gente sabe como é que é e é uma honra estar aqui, fazer parte do exército. E eu estou doido, nós conhecemos, quem conhece o Michael Sullivan sabe que ele tem muita história para contar, muita coisa boa. Ainda mais durante essa semana a gente vai falar um pouco sobre o showbiz e a fé. Porque as pessoas, às vezes, Michael, e você conhece muito bem todos os bastidores, o showbiz já trabalhou com os maiores cantores, cantou com eles, compôs para eles. Talvez para quem não conheça, já conhece, claro, de nome, mas não ligou ainda o nome Michael Sullivan a algumas músicas. As maiores composições, eu acho, de grandes cantores do Brasil foram feitas, saíram desse talento que Deus deu. Estou falando de Roberto Carlos, estou falando de Chimaya, estou falando... Sandra de Sá. Todo mundo da música brasileira, os grandes nomes, e você trabalhou lado a lado com eles. Tive essa sorte, Deus me tirou lá do terreno, mas nada, boa noite, boas novas, boa noite, prazer imenso. Que felicidade estar aqui contigo, estou muito feliz. E é porque, eu digo sempre, nós não somos donos da nossa arte, né? A arte pertence a Deus e você é escolhido, né? Eles te impressionam muito, então, né? Eu digo sempre, quem tem a arte dele da música, né? É sempre uma gota de sangue a mais. Eu acho que ele me deu uns 20 gotas de sangue a mais. Uma hemorragia aí, cara. Foi, foi, foi. Glória a Deus. A graça é merecida, meu amigo. Porque eu saio lá do interior do Pernambuco e hoje ele me levou aos quatro canos do mundo. Por isso, o nosso ministério de louvor... É de voltar em nome de Jesus. Ele está, aos quatro canos do mundo, levando a palavra dele. E, realmente, eu tive a honra e a graça que ele me deu de, 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 as maiores vozes do mundo cantarem, do Brasil e no mundo inteiro cantarem minhas canções. Quer dizer, eu não sei porquê, mas estamos aí na história porque ele quis assim e a gente não tem explicação. Às vezes a pessoa fala, ah, você faz um sucesso a hora que você quer. E eu falei, não, não me deu essa responsabilidade. Tem um 0800, 0800 Deus. Call center. Para quem vê um pouco do repertório, tanto, enfim, enquanto a gente está conversando, você vê algumas imagens da carreira, do som, de tudo que o Sullivan faz. Se quiser também partir a tela, também pode fazer. Sullivan, para quem conhece um pouco das composições também, falamos o nome de alguns artistas, mas também você compôs muito, por exemplo, para a publicidade, você compôs muito para a música infantil. Música infantil do Brasil, a minha infância, foi ouvindo músicas que você compôs. Deixa eu citar algumas, se você me permite. É de chocolate, lua de cristal, unidunité, brincar de índio. Sabe a música, talvez é uma das músicas mais cantadas nos aniversários? Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná é muito doce para você, é o seu aniversário. Parabéns. É de composição, parabéns, né, para você. É de composição de Michael Sullivan. Talvez as pessoas não liguem. Como é fazer tanta coisa? Vem automático isso. É porque, e claro que eu vou falar depois ainda do seu encontro com Deus, se foi natural ou não, se foi tudo, mas Deus te deu, eu também creio nisso, o dom vem de Deus. Tudo. Para o que você faz, quem ouve, fala, meu Deus do céu, Deus tem o dom para essa pessoa. O inimigo não tem força para criar nada, né, todo mundo sabe disso. Nós somos, todo homem, por mais problemático, por mais problema que ele tenha dentro dele, ele tem Deus, ele nasce com Deus, ele nasce com um sopro de Deus, né, ele tem Deus dentro dele. E agora existe um livre-arbítrio de ele escolher o caminho de entregar. Mas era muito assim, precisamos fazer uma música assim, você pegar uma caneta... Na hora, na hora a gente faz, quer dizer, na hora que a gente faz, eu digo, a gente se concentra, faz uma oração. Porque às vezes o cara fala que é a inspiração, mas às vezes você não tem, não tinha tempo para ter muita inspiração, tinha que ser caneta e letra acontecendo. Porque a inspiração vem quando você se concentra e começa a dedilhar e fixa naquilo, quer dizer, é uma energia forte que vem, que Deus sempre te deu aquilo, aí a partir dali vem a inspiração. Do ponto de vista espiritual, eu vejo os pastores que têm a vida normal no dia a dia, mas quando entra em consagração, dali vem o Espírito Santo e habita, então, e prepara a palavra, né? Eu acho que consuliva é a mesma coisa, quando ele se concentra e ele começa ali, ele pensa nas coisas boas, pensa sempre no Senhor, isso quando sempre se consagra antes também, para as coisas, né? Ora, acorda e dorme em oração, então as coisas fluem, ele se concentra e vem. Como vocês se conheceram? E onde entrou aí, vamos dizer assim, a fé cristã, salvífica na vida de vocês? Foi depois de se conhecer e foi antes, um introduziu o outro? Como é que foi um pouco disso? Foi antes, eu antes, o Val Martins... Que vai estar com a gente, acho que amanhã ele participa. Amanhã, amanhã, está junto aqui com a gente. Vai voltar ali nesse sofá junto com vocês aqui, você vai ficar comigo. Estou voltando amanhã para conversar com o Val e outra vez estamos aqui no Boas Novas Novas. E eu tive... Em 93, o Val se converteu e eu estava muito perto deles, que eu introduzi o Yahoo dentro do meio artístico. Não a carreira deles, eles começaram, mas eu conheci eles no início da carreira e comecei a colocá-los no estúdio. Eu sempre produzi muito, começando ali, gravando com a Xuxa, com o pessoal todo, com vários artistas, Fafá de Belém, Fagner. E eles começaram a gravar comigo e a partir dali, eu conheci o Val e o Val se converteu em 93. Em 96, ele começou esses três anos falando de Jesus para mim. E eu, claro que nós temos Jesus dentro da gente e eu já conhecia Jesus. Eu não gosto de falar, você conheceu Jesus. Não, eu sempre conheci. Eu entendi Jesus em 96. Perfeito. Foi aí que eu entendi Jesus. Entendeu? Porque Jesus, todos nós temos dentro de Jesus. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo sabe quem é e todo mundo tem ele dentro de você. Nem sabe o que tem, mas ele está ali desde que você não... Entender ele e aceitá-lo como um homem. Entender o outro... E aceitá-lo como um único Senhor. Então, o Val, um dia, a primeira pessoa que eu me ajoelhei no chão, ali, ele falou, então eu ajoelhei agora, aceita Jesus, porque eu estava lá em Miami, tinha tudo e fiquei sozinho em Miami, numa casa sozinho, chorando, em depressão, voltei para o Rio, tinha uma gravação com ele, eu e ele sozinho no estúdio, ele programando um arranjo, eu com violão, ele com um piano. E aí ele começou a falar, falou uma hora, eu falei, essa é a minha solução. Eu gostei disso. Aí ele falou, então ajoelha aí... Entrega a sua vida ao Senhor. Primeira vez que eu entreguei ali, foi naquele momento. E aí foi quando, três anos depois, eu conheci a Nail, e ela já tinha umas amigas que eram evangélicas, e ela de uma família católica, e aí... Sim, eu sempre li muito a Bíblia, e já praticava, pelo menos, a doutrina, de certa forma, né? E sempre comecei a questionar, por que tal dessa religião católica, por que determinadas coisas? E questionava, e aí cheguei ao ponto de começar a discutir com o padre. E aí eu vi que o Espírito Santo estava em mim. Quando chegou essa amiga minha, e começou a me explicar tudo que eu queria saber, e aí eu falei, é isso que eu preciso. E aí foi logo nesse processo, tanto no processo do Sullivan, de entendimento, de prática, de convivência, de comunhão com Deus, né? Ele estava nessa fase, quando eu conheci, e eu estava aceitando Jesus. Então, eu me batizei, e nos casamos, e foi a melhor coisa da minha vida, né? Me salvou, o Senhor e o meu casamento. E eu fiz um disco com ela, e o disco estava para sair, ela não quis o disco, desistiu, do disco, o disco estava com, já com música para ir para a novela. Verdade, isso tudo antes do casamento, é. Antes do casamento. Música composta, era novela. Sim, não, não só novela, como até hoje eu peço perdão ao Maynard, ele vive pedindo também, por que ele assinou um contrato comigo, de investimento, com valores, eu tinha mandado fabricar os CDs. Marco Maynard é um dos grandes homens do disco do país, da história do disco do país. E ele ficou um pouco chateado com o Sullivan até hoje, porque deu um prejuízo, mas, e a música estava na novela da Globo, aliás, o Máriozinho Rocha é um querido nosso, e aí eu, o Espírito Santo não me permitiu, não. E aí eu falei, não posso, eu não posso ouvir a minha razão, e todo mundo, nossa, mas é Globo, mas é a gravadora, mas é Michael Sullivan, mas é a música. Aí eu falei, não, mas Jesus, Jesus, eu vou ficar. Ele falou, eu quero... Um posicionamento bem gráfico, não, porque assim, eu respeito, às vezes, quem tem já o posicionamento de cortar tudo, todo tipo de coisa, outros vão mais devagar, porque entende que dá para conciliar. Tem várias situações totalmente diferentes, mas eu achei interessante essa colocação. Agora, tem que ser corajoso para ter posicionamento desse tipo, né? Mas eu acho que, sabe, aquele que o Senhor separa não são pessoas fracas, né? Ele capacita, a gente tem a fraqueza, mas ele nos capacita a ser forte, né? E ele fez isso por mim, então eu tive a certeza que com ele a minha vida ia ser o que é agora. Deixa eu chamar um rápido break, daqui a pouco eu volto, e até a gente pode voltar cantando também uma música junto com a Anai, mas eu vou querer ouvir de vocês também, porque querendo ou não, vocês ainda são produtores, vocês trabalham com composição, estão no que chamam de showbiz. O que é o show? Quem vê de fora entende que é um ambiente um pouco complicado, como lidar, porque quem olha para um artista vê a imagem dele e tudo que é agregado, porque está na televisão, mas às vezes não consegue enxergar um ser humano. que vocês, por crescer nesse meio, vê a gente como gente. Chega a ver que pessoas estão ali, mas às vezes estão com depressão, estão desanimados, precisam de oração, precisam de Jesus. Como é conviver nesse meio de grandes artistas, de grande nome da música, de showbiz, e compartilhar o evangelho com eles. Vocês respondem isso para a gente, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, boas novas no ar, volta já já. Socorro Deus Olha por mim Socorro Deus Parece o fim Muda minha vida, lida em esperança Salva a calma e me consola Me liberta desse mal, meu Deus Que tanto me assola Sai, Espírito do mal Vem, Espírito do bem Vem agora libertar Em nome de Jesus, amém E toda a terra vai testemunhar Sua grandeza, todo o teu poder Tua promessa santa Que vai se cumprir no mundo Pra todo justo ver E em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Santo é o teu nome O teu povo te espera pra matar toda essa sede Que saciará a fome Que saciará fome Minha vida me dê esperança Minha vida me dê esperança Salva a calma e me consola Nada está perdido Me liberta desse mal, meu Deus Que tanto me assola Sai, Espírito do mal Venha, Espírito do bem Venha agora libertar Em nome de Jesus, amém E toda a terra vai testemunhar Tua grandeza, todo o teu poder Tua promessa santa Que vai se cumprir no mundo Pra todo justo ver E em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Santo é o teu nome O teu povo te espera pra matar toda essa sede E saciará fome De ti, Jesus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Isso é uma oração Isso dá pra você fechar o olho Olha uma oração que vocês fizeram Exatamente Essa está no teu CD, né? Sim, está no CDzinho novo Essa música foi quando eu estava Depois de o Val falar tanto O Val Matias falar tanto de Jesus pra mim Um dia eu estava em Miami com aquela bíblia que ele tinha me dado E eu naquela mansão imensa Mas tranquei tudo Expulsei todo mundo Falei, vou ficar sozinho aqui Eu estava sozinho numa casa lá em Miami Tinha casa em tudo que era lugar do mundo Mas a felicidade era longe Muito depressivo Chorei muito Fiquei uma semana trancado Depois, quando eu voltei pro Rio Eu entendi o que era Jesus Ele falou pra mim Foi um grito de socorro Ele falou Eu pedi socorro a Deus Ele contou isso pra mim E aí, eu também No início, assim, né? Da minha comunhão com o Senhor Veio o Salmo, né? Deus é o socorro bem presente na aflição Aquilo me marcou Porque ele é Às vezes as pessoas pensam que o socorro é uma coisa ampla Uma coisa grandiosa Não É o mínimo socorro, né? Até o dia a dia O seu id hoje é um milagre O nascimento é um milagre Então, pra tudo você tem que clamar o socorro, né? Não, eu achei bonito Porque quem escuta e ouve Entende o que está passando Me lembra muito Como um grande, talvez, compositor e tudo O salmista da Bíblia Tem momentos que ele bota Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Não temerei mal Quando você lê, você sente Essa pessoa está precisando Está andando no vale e tudo Quando a gente vê esse tipo de música E essa composição Eu falei Que oração bonita E me reportei mesmo Esse é um momento Difícil, trancado Que coisa bonita E indo para o showbiz que você estava falando É que a gente comentou Como é conviver nesse ambiente Eu convivo até hoje E vou conviver sempre Porque eu continuo trabalhando no secular Faço muitos shows com minhas canções E o produtor musical E o produtor do mundo E para mim E é muito importante que eu esteja ali Porque eu no meio de uma feira agropecuária Com 50 mil pessoas Eu paro assim e falo Tem um recado para vocês Alguém mandou um recado para vocês E eu peço silêncio Peço para as pessoas pararem de beber naquele momento E ali eu ministro 5 minutos E dou meu testemunho E aí eu canto louvor E ali vira uma igreja E realmente São oportunidades que você tem Que eu não posso sair dali E esse é o direcionamento de Deus Que ele deu para nós Porque quando você está numa feira É complicado um pastor de repente estar nesse lugar Ele não vai ter essa atenção Então o Sullivan em muitas situações Ele foi a luz ali Ele foi o único a estar com a palavra Então a gente só agradece a Deus por isso Inclusive nos bastidores Você já conhece o nosso estúdio Sabe como é a nossa casa Os artistas estão lá A gente está fazendo um projeto agora Com todos os principais E para todos eles a gente semeia Eu acho que esse é o nosso papel E muitos Por saber já como É a vida do Sullivan e tudo mais Que ele é um cara tranquilo Um cara saciado Chegam para ele E muitos já foram até salvos Acredito Então assim Esse é o nosso trabalho No início de igreja De pregação do evangelho Eu lembro de A Bíblia A gente vai em conflitos Entre Paulo e Pedro Porque um achava que era só para os judeus Então a gente tem que pregar só para eles E o chamado de Paulo Foi para gentios Não, meu lugar Fica aqui Também temos que ter pessoas aqui Mas meu lugar é lá fora É pregando É usando a minha arte É louvou a evangelização Você saber conciliar E as pessoas te respeitarem Acima de tudo Exatamente Não é só eu estou lá Mas quem olha Entende e respeita E eu já conheci outras pessoas Que já mencionaram vocês E falaram Não, mas eles são diferentes Glória a Deus E é muito bonito ver isso Glória a Deus Na vida de vocês Eu acho que daqui a pouco A gente vai ter que terminar Eu queria que vocês cantassem Mais uma para a gente Porque eu vou trazer um balde Para sentar aqui Para a gente conversar E também falar um pouco Para quem não conhece Mas o Sul vai ter mais de 600 composições Está no Guinness Mil e seiscentos Mil e seiscentos Mais de 600 hits Eu não sei nem se ele lembra De todas as letras Eu vou depois fazer uma trivia Aqui com ele Mas obrigado pela presença De vocês, gente Vocês ficam comigo aqui Ainda amanhã, tá bom? Tá ótimo Vamos cantar mais uma música? Vamos lá É do CD da Nair Eu sou morro Vamos no... Desculpa, pode... Vamos no Sua Majestade melhor Sua Majestade Tá Senti Tua Palavra Em minha pele Eu sou aquela que te serve Recebe o meu amor assim Até o fim Amarei bem mais Não dá para nascer sem respirar Viver a vida sem orar Que suba ao céu a minha oração E o meu perdão Meu Pai Santo amor Tão grande És que Veio me abraçar Que vem de mim cuidar Porque não quer me ver cair Não quer me ver chorar Não quer me ver cair